Boa noite senhores, sejam todos muito bem-vindos, uma segunda-feira cheia de treta, fiquem à vontade, peguem suas poltronas, seus lugares, os membros do Ritual Clarity Club, por favor, não venham trajados nos seus trajetáticos de luxo, porque hoje, irmão, hoje a treta vai ser frenética, mudamos um pouco aqui as coisas no nosso inventário, já vou mostrar para vocês aí, algumas mudanças aí e tudo mais, só tenho um aviso para falar agora, por gentileza, só uma reclamação, na última live, o Igor no final da live veio reclamar para mim que o cancelador de CPF andou fazendo xixi nos corredores de novo ali, por gentileza, pessoal, vamos tentar manter aí um lugar limpo, tá? Por favor, não vamos se exaltar a fazer essas coisas por aí não, então sem fazer xixi no corredor, tem uns banheiros ali também para vocês poderem utilizar, então fica à vontade, beleza, bota o cinto, vem comigo, vamos para a treta, é nóis. Então, o que temos aqui? Focatão! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?